O FSM se prepara para o seu grande evento acadêmico, que é a JAI, a 27ª Jornada Acadêmica Integrada. E esse ano vai ter uma peculiaridade, cada centro vai apresentar alguma coisa especial, e é o caso do Centro de Artes e Letras, e por isso nós convidamos a professora Rebeca Strum para estar aqui conosco para falar especificamente sobre o centro. Rebeca, é essa a vantagem que tem, o Centro de Artes e Letras faz um trabalho sério, mas em compensação, quem assiste acaba tendo o prêmio, porque afinal do conto a parte mais agradável é o trabalho de vocês, discutivelmente. Obrigado por ter vindo, Rebeca. Obrigada pelo convite. O Centro de Artes e Letras vai tentar repetir o que nós fizemos ano passado, que são programações abertas à comunidade, a comunidade da UFSM, a comunidade acadêmica e também a comunidade de fora. Com isso nós temos uma programação que já está online e sendo atualizada dia a dia na nossa página da UFSM. E lá vocês vão encontrar a programação específica da área de letras, da música e das artes visuais. Nas artes visuais nós teremos exposição na sala de exposição, uma lojinha, a Mara é a nossa acadêmica que pode dar maiores detalhes, e conferências durante toda a semana. O curso de letras também tem uma série de conferências marcadas de segunda a sexta, inclusive à noite, que o curso de letras funciona à noite. Mas eu convidei as pessoas que mais sabem sobre o assunto, porque foram as pessoas que se preocuparam na organização do evento. Então aqui está a acadêmica Mara Priscila, que é representante da nossa área das artes visuais, e ela pode dar maiores detalhes sobre como foi pensada toda essa programação. É porque a gente tem essa vantagem também, ela envolve também estudantes na organização, e não só na apresentação. E a Mara Priscila Saldanha Pereira, das artes visuais. Bom, acho que a Rebeca já introduziu mais ou menos qual é a tua função, a tua responsabilidade nisso, né Mara? É, eu faço parte do diretório acadêmico, né, e esse ano a nossa intenção era fazer uma programação que contemplasse tanto a licenciatura quanto o bacharelado. Tanto que tem dias que vão ter, ao mesmo tempo, duas atividades, em outro dia em que possa ir tanto palestra, tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura, vamos ter também atividade em que toda a comunidade possa participar. Por exemplo, na sexta-feira, em que o artista cripta de São Paulo estará divulgando o seu trabalho, nós já temos escolas municipais agendadas para vir ver, tanto participar da feira, participar também da atividade da música, que acontecerá, né, ao meio-dia e meia, né, todos os dias. Então, a comunidade está se integrando, né, e vai ser uma atividade bem interessante. A participação da comunidade, elas vão participar como ouvintes, ou pode, de repente, um talento lá, meio desapercebido, aproveitar esse momento para expor? Tem cursos, a música tem no site cursos, tanto apresentações quanto cursos, e as nossas conferências e palestras, elas são abertas, no site estão as salas, onde vai acontecer, e, inclusive, nesse último dia, que nós vamos fazer no Cachapreta, que vai ter mais espaço, tem duas escolas já confirmadas, né, que a Mara falou, e o importante é que as pessoas se acostumem a visitar o site, porque lá está específica a área de interesse. Então, por exemplo, tem uma conferência pela manhã que é voltada só para a área de ensino, outra conferência que é para a pós-graduação, então, foi pensado nisso na programação, assim, abordar as diferentes áreas e contemplar as diferentes áreas de interesse dentro do CAL também, né. Então, assim, tem um dia que é pós-graduação, outro dia que é sobre livros com a biblioteca, outro dia que é voltado para a área de ensino. Porque vocês têm um curso de extensão também, né, que envolve também os alunos que não são especialmente acadêmicos, né, também estão integrados, né, também? Também estão integrados. E vão se apresentar também, tudo, fazer o trabalho deles? Exatamente sobre o curso de extensão da música que você se refere, ou como? Pode ser também, né? Não, da música, eu não estou sabendo exatamente como funciona, a música tem um... Eles têm uma programação que está no site e eles têm essa programação que é comum, como é que se repete muito e a gente já tem uma tradição. A gente, no CAL, a gente não consegue sair do prédio porque a gente está sempre lá no nosso hall batendo com um espetáculo acontecendo. E costuma acontecer ao meio de 30. Essas oficinas voltadas para a comunidade é mediante inscrição, então as pessoas podem se informar e se inscrever. Isso também é fundamental para os alunos, né, Rebeca? Acho que também é uma chance de apresentar o trabalho até se exigir um pouquinho mais, assim, nessa apresentação, né? Isso ajuda bastante? Ajuda muito, é imprescindível porque nós estamos numa cidade pequena, né, e um curso de artes numa cidade que a gente tem que formar o nosso público. Então nós temos uma responsabilidade com esse público que a gente forma. Ao mesmo tempo, os alunos, dentro do ambiente acadêmico, eles estão fazendo as suas pesquisas, mas no momento de tornar essa pesquisa pública, é claro, exige um novo confronto ali, uma responsabilidade em como colocar o seu trabalho de forma pública, acabamento, esse tipo de detalhes que numa apresentação para um professor não é tão exigido. É isso aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo neste aplauso aqui e vamos continuar com o assunto daqui a pouco com o CAL. Então, até daqui a pouco. Artes Plásticas, Literatura, Música, Teatro, Artistas. Programa Aplauso. Todas as segundas, quartas e sextas, às 10 da noite. Zé, nós estamos tacando hoje o trabalho da Jai, que vai ser apresentado pelo Centro de Artes e Letras. E também tem o curso de Letras, que fica um pouquinho afastado. Isso não impede, né, Rebeca? A integração entre vocês, embora os prédios diferentes, mas a letra também é integrada, né? Não, a semana da Jai, ela foi pensada junto, em reunião que acontece junto à CEPICAL. e as meninas que estão aqui com a gente, elas são as nossas representantes acadêmicas nessa reunião da CEPICAL que pensa a Semana da JAI. E a gente pensa também alguma coisa que seja comum a todos, que é esse evento que acontece pela manhã, essas três conferências grandes, elas são pensadas pelos interesses comuns de todas as áreas. Então, essa primeira palestra que é sobre publicação, biblioteca, ela é pensada para todas as áreas, inclusive a letras, que é a mais forte nessa área. Depois, pós-graduação, que também contempla letras, e ensino, que também contempla letras. Na parte da letra, está aqui conosco a presidente, né? Tem a presidenta também, o diretor acadêmico, a Daniela Coelho, que é do curso de letras. E eu já fiquei encantado com a programação deles, porque eu trouxe um livrinho que eles planejaram. E está muito bonito, viu, Daniela? Muito obrigada. Parabéns, a programação de vocês, que já chama a atenção, já dá vontade. Só por causa, eles fizeram isso aqui. Está no YouTube, né? Essa programação de vocês. Explica, explica como é que vocês fizeram isso aí. Isso era um livrinho, gente. Fabuloso. Bom, eu posso dizer que a nossa organização, ela já está desde o começo do ano, em verdade, a gente pensando nisso, depois do sucesso do ano passado. Nosso curso há quatro anos, não tinha semana acadêmica. No passado, teve a oportunidade justamente de realizá-la dentro da jornada do CAL. Então, foi muito positivo, assim. Então, a partir do final, a gente mexe, que a gente recém terminou a semana, no ano passado, e já começou a pensar deste ano. Então, a gente teve realmente tempo para fazer uma organização bem mais apurada. De forma que, pensando nesse tempo que a gente, intervalo que ficamos sem aula, devido à greve, enfim, nós aproveitamos para fazer vídeos de divulgação para chamar, incitar a curiosidade dos colegas, que estavam distantes fisicamente, nem quando não tinham aula. A gente sabe que muitos não moram na cidade. Então, começou toda uma estratégia de divulgação de vídeos, sobretudo do YouTube, mas eles estão alocados no nosso canal do YouTube, sobretudo no Facebook. Então, a gente começou a lançar esses vídeos. Então, questionando justamente, a gente jogou o tema da Semana Acadêmica deste ano, é a partir desse jogo do fim do mundo, anunciado pelos calendários mais. Então, o nome da Semana Acadêmica foi, demorou para a gente conseguir chegar no nome, na verdade, e a gente encontrou na expressão latina, ab infinito, essa ideia toda que a gente quer trabalhar, com a ideia de tempos e espaços relativos. A gente já trabalha na literatura, essa questão toda ficcional, a gente começou a se perguntar, se tem uma previsão de fim de um mundo, que mundo que está terminando, enfim, a gente começou a jogar com isso. E aí, por isso, justifica-se todas as participações que nós teremos. A conferência de abertura, no dia 22 de outubro, será do professor Agnaldo Severino, do curso de Física. O nome da conferência é Os Tempos e Espaço, é do infinito e do tempo. Então, ele vai dar umas noções justamente para a gente tentar entender o que seria tempo e espaços. A nossa semana, então, ela se prolonga nos todos os dias, de 22 a 26. Então, segunda-feira tem o credenciamento, a conferência de abertura do professor. E como nós temos, em verdade, nós respondemos por quatro cursos nas letras, né? Nós temos as três licenciaturas de português, espanhol e inglês e o bacharelado. E o curso de espanhol, ele é noturno. Então, também justifica-se a nossa semana, os dias começaram a 1h30, a programação ia se estender até as 9h30 da noite. Então, vai começar sempre com uma palestra, 1h30, outra palestra, 6h30. E os horários fixos para oficinas e colóquios, que são atividades opcionais. As comunicações, os alunos, foram 60 trabalhos inscritos, os alunos. E, à noite, as mesmas oficinas e colóquios para o pessoal do noturno, né? Então, vai até sexta-feira, a nossa semana. Porque a gente teve, realmente, esse tempo para organizar. O professor Aguinaldo, que o professor Aguinaldo é da Física, mas escreve ótimamente bem. Quer dizer, letras é uma exclusividade das letras. Exato. A gente tentou, justamente, achar essas interfaces da letras com outras áreas. Então, o professor Severino, por quê, né? O professor Aguinaldo também, porque ele é... Foi ele que... Um dos organizadores de Bloomsday, que acontece todos os anos. E ele tem muito esse interesse na literatura, então a gente achou um nome muito interessante. Mas, fora ele, nós também teremos, na terça-feira, a um e-mail, um professor que é da música, o professor Gerson Verlang, da UPF, mas que tem um doutorado em letras, música em érico veríssimo. Então, a palestra dele vai, justamente, trabalhar as relações literatura e música. À noite, a nossa professora do curso de letras, Silvia Lobato Paraense, vai fazer uma palestra também sobre mito, pensamento simbólico, literatura. Na quarta-feira, nós temos uma mesa que nós não chamamos de redonda, chamamos de espiral, justamente para lidar com essa ideia do tempo cíclico, com o escritor Diego Grando, de Porto Alegre, e o Fábio Bruch, que é um recém-formado aqui da FSM também, que ele tem... É o membro da ELO Editora. À noite, nós temos o professor Larri Viznievski, da Unijui. Na quinta-feira, dois professores da letras, Marcos Gustavo Richter e André Soares Vieira. E na sexta-feira, então, para encerrar, nós temos uma mesa espiral com representantes da SAI, do PPGL e do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Brasileiros, e para encerrar, na PUC de São Paulo, o professor Fábio Fernandes. Então, bem completo seria essa a nossa programação. O diásimo dela é contagente, hein? Nossa, por isso que é bom a gente trazer alguém que participou da organização. Nada melhor do que uma pessoa que está ali preocupada com tudo, que o curso de letras está preocupado em trazer para os seus colegas. E o diretório acadêmico, como é que entra nessa aí? Nós organizamos, nós estamos mais ou menos com essa estrutura desde 2010. Nós ativamos o diretório, então, ano passado, nós conseguimos se organizar. E nós estamos responsáveis pela organização, mas já temos 15 monitores que vão nos ajudar. Então, nós temos toda uma comissão de organização, assim, muito bem integrada, né? Que possibilita esse trabalho todo, né? Então, nós respondemos aos e-mails, alimentamos os espaços virtuais, né? Para conseguir, então, dar conta. A rede social ajuda bastante, então, vocês, não, Tânia? Bastante, né? A gente pensa em uma coisa visual, mas, no entanto, ajuda a manter as letras que não morrem. É, sobretudo nessa parte, como eu falei, do intervalo sem aula, né? E as inscrições estão sendo por e-mail até o dia 15, pode fazer a inscrição e está aberta a comunidade acadêmica, né? Como a gente falou também, então, os interessados... Só diz aí qual é a página do YouTube para poder acessar essa programação de vocês. É, youtube.com.br DAL, D-L-A, UFSM, tudo junto. Nós temos o blog também, sempre DAL, UFSM, né? .blogspot.com E o Facebook, lá está tudo organizado, então, essas estratégias de divulgação da nossa programação. Bem, obrigado por terem vindo, vocês duas, toda a turma lá, sucesso para vocês. Certamente nós que vamos lucrar com isso, nós que vamos... Aguardamos. ...espectador da Rebeca. Aguardamos vocês lá, né? Não, a gente vai aparecer, sim. Nem que seja para dar uma desbilhotada, mas a gente vai, vai, porque interessa e é bem interessante mesmo. Ok? Dizembro e intervalo, voltamos daqui a pouco com mais motivos para aplausos. Artes Plásticas, Literatura, Música, Teatro, Artistas. Programa Aplauso. Todas as segundas, quartas e sextas, às 10 da noite. Fazendo Arte é um programa cultural da Rádio Universidade. E tem como pauta assuntos como artes, cinema, músicas, espetáculos artísticos em geral. Bom dia, esse é o Fazendo Arte aqui pelos 800 AM. Nós vamos até o meio-dia com vocês. Confira também nosso site ufsm.br barra Fazendo Arte. Na técnica, hoje não é o Molina nem o Serginha, é o Milton Oliveira. Antes de qualquer destaque, vamos ao quadro de cinema com Jair Alain. Tudo bem, Jair? Tudo bem, Jair. Falar hoje, então, sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que vem aí para estourar toda a bilheteria. Vai estourar o filme, pode crer. Depois do intervalo, então, com Marisa Monte, a gente retorna com o quadro de cinema. Aqui eu estou, lá da Regiane Miranda. Em março, ela esteve no programa naquele especial, né? Nós fizemos sobre as mulheres. Agora ela volta para falar. Ela que é uma das nossas comunicadoras mais prestigiadas em Santa Maria. Tem um prestígio muito grande. Um prestígio que ela construiu com o talento dela, porque, acima de tudo, ela tem o ideal e tem um gosto. E fez essas duas coisas, sua maneira de se comunicar. Eu acredito que o teu ideal é divulgar toda a parte artística, todos os astros que tu conhece em Santa Maria, né? Isso também ali é uma coisa que tu gosta de fazer, né, Regiane? Estou em rádio, estou certo. É. Eu entrei na Rádio Universidade há 17 anos, porque eu gostava de rádio e era musicista profissional, era cantora. Então eu uni o prazer de estar no ar, fazendo rádio, com a música, ingressei como programadora. E aí surgiu o Fazendo Arte, que é o continuar sempre, no gerúndio, fazendo, fazendo todos os dias artes há 17 anos. E o Fazendo Arte é um programa que a gente tem esse intuito de trazer, levar para o público, para o nosso ouvinte, o que não está nas grandes mídias. Principalmente destacar os talentos de Santa Maria e também ocupar o espaço de uma rádio educativa, de uma rádio sem compromisso com o Jabá, para divulgar o que não tem espaço nos meios convencionais. Essa é a ideia do programa, eu acho que a gente está cumprindo com esse objetivo. Os ouvintes que a gente tem sempre nos dão um excelente retorno a respeito disso. Então é um prazer estar aqui dia a dia, fazendo arte, junto com o Jair Alain. É verdade. Mas a tua questão também não é mostrar simplesmente, tem que ser uma arte bem... Não é aquela arte primitiva, né, Regina? Tem coisas primitivas, tem coisas primárias que a gente já passou por isso. Inclusive é explorado mais para o sentido econômico em cima. Tu não tem essa preocupação. A tua preocupação um pouquinho adiante. É porque o espaço nos exige isso. Nós somos profissionais pagos pelo governo, nós não temos esse compromisso comercial. Então vamos aproveitar isso. Vamos aproveitar esse espaço para dar visibilidade para coisas que não têm essa visibilidade. Então respeito todos os estilos, respeito os gostos musicais, mas aqui a gente tem uma linha de trabalho, né, Jair? A gente respeita essa linha, a gente gosta de trazer a música de qualidade, a informação consistente, em respeito ao nosso ouvinte. O que influencia o teu circo de amizade que tu tem, os artistas, os cantores? O que influenciou no Fazendo Arte? Porque a gente sabe que muitos caras não conseguem canal para divulgar a sua arte. É porque as pessoas querem divulgar o rasteiro, o comercial, o look da público imediato. E muita gente fazia coisas importantes e que precisam de divulgação. Essa tua preocupação, como é que foi esse teu convívio? O que influencia no Fazendo Arte? Eu digo que quando eu faço o programa, se é para um, se é para dez, se é para quinze, eu gosto de fazer sempre com a mesma qualidade. E é isso que eu gostaria que o público me identificasse, com a qualidade do programa. E esse circo de amizades que eu formei ao longo de muitos anos trabalhando como cantora, é claro que ele facilita, não só com os músicos, com os artistas em geral, o contato, o convidar para uma entrevista, o fazer uma matéria para o site. E a gente, certamente, certamente que facilita, né? E a gente conhecendo a história também, os bastidores de cada uma dessas pessoas que construíram a sua história de arte, fica também melhor para fazer uma entrevista com mais empatia, né? Mas, 17 anos, tua vida mudou. Tu casou, teve filho. Influencia isso aí também no teu trabalho? Fale, tu continua mantendo esse contato ou perdeu um pouco esse contato, o fato de ter mudado toda a tua vida nos 17 anos? Se transformou, como as histórias se transformam, né? Mas o que eu digo sempre é que eu tenho muito prazer no que eu faço. Eu gosto de vir aqui para a universidade, eu gosto de estar no ar, eu gosto de estar fazendo arte. E o meu tempo aqui eu aproveito muito bem, né? Porque eu estou sempre atrás de novidades, isso me dá um prazer enorme, conviver com as pessoas que estão no dia a dia do Fazer Artístico de Santa Maria. A vida vai se modificando, claro, Jair, porque a gente não está mais em todos os eventos que acontecem na cidade, não está acompanhando sempre os músicos da noite, assim. Mas o contato continua de outra forma, né? Fazendo arte um pouquinho diferente, né? Está terminando a Maria Zamonti, vamos chamar outra coisa no programa. Bom, vamos continuar com a nossa parte musical, que é o nosso destaque aqui do programa, com o Lenine, então. Bom, essa tua preocupação também, como eu venho, como programadora da Rádio Universidade, né? Por que a Rádio Universidade tem que ser diferente, na tua opinião, assim, né? E a tua programação? Quando tu faz a programação da rádio, obedecendo também os princípios que norteio fazendo arte. A programação da emissora é feita por mim e mais alguns colegas, mas hoje a programação musical está muito restrita, o que eu discordo. A maioria dos espaços da programação são prejudicados com programas, vários tipos de programas. Eu acho que teria que ter mais música, mas essa é uma opinião minha, Rejane, né? E nesses espaços, poucos espaços que tem musical que está a meu critério, é claro que eu vou utilizar meu gosto pessoal, né? Eu já fui questionada sobre isso, mas eu fiz o concurso para ser programadora. E como eu não tenho compromisso com gravadora nenhuma, eu não tenho que dar satisfação para os meios comerciais, eu busco, claro, né, Jair, assim como tu vai colocar no teu programa as músicas que tu gosta, eu no meu espaço as músicas que eu gosto, né? Mas como tem espaço para todos os estilos aqui na Rádio Universidade, os outros horários contemplam esses outros estilos. Só para onde está vocês, a Rejane, quando fez o concurso dela na universidade, ela quase gabaritou a prova. Isso, eu me lembro. Mas, Rejane, a tua preocupação também vai além da rádio, né? O programa Fazendo Arte também tem site, tem blog, como é que funciona, como é que tu opera, como é que tu faz a interação com os teus ouvintes através das redes sociais? Eu gosto muito de contar com os bolsistas, sempre contei, assim, sempre não, há cerca de 7, 8 anos eu comecei a trabalhar com os bolsistas, com a gurizada aí do curso de comunicação, que é muito gratificante. Contei também com o apoio do Milton Oliveira, que me ajudou primeiro a fazer um blog, depois a fazer um site do programa, que a gente não podia fugir dessas novas tecnologias e dessas novas interatividades. Então, isso aí também pega os outros públicos, né? Que a gente quer atingir também. Então, no momento que eu alimento o site, que a Luciele, que é a minha bolsista hoje, eu já alimenta o site com notícias, eu também utilizo o site para fazer o meu programa. Então, não precisa ficar imprimindo nada, a gente contempla duas mídias ao mesmo tempo. Presidente, nesses 17 anos, eu observo, assim, também, o respeito que tu conquistou, né? As pessoas que fazem cultura, que fazem arte de Santa Maria, geralmente, eles escolhem como a primeira opção para divulgar esse trabalho. Como é que tu sente isso? Como é que tu vê essa recepção dessas pessoas que são influentes na cidade? Ah, eu não sei isso, tu que está dizendo isso, né? Mas as pessoas sentem quando tu faz aquilo, de fato, por amor àquilo ali. Tu quer fazer o teu melhor. Isso aí não tem como esconder, né? Então, eu acho que é a simpatia que a gente passa para o nosso entrevistado, para as pessoas que vêm divulgar a sua arte aqui no programa. Eu acho que é isso, não tem como mentir a respeito de tu gostar ou não do que tu está fazendo. E eles sentem que eu gosto e que o espaço está sempre à disposição para eles. Talvez isso faça um pouquinho de diferença. E em casa, como é que tu pensa o programa? Como é que tu pensa chegar em casa, de repente, assim, saber como é que fazer o programa, ou inovar o programa, trazer as pessoas? Como é que tu pensa em casa o programa? É, eu tenho facilidade. Facilidade. Eu não estou porque eu quero saber se tu lê livro, se tu escuta música, alguma coisa, isso aqui é o programa, se eu vou levar. Sim, como é? Eu digo que aquilo que a gente faz com prazer, a gente não é mais nem trabalho, aquilo ali já é o teu dia a dia. Já é, tu está sempre pensando numa pauta, tu está sempre pensando, olhando com um olhar jornalístico algum evento, né? Alguma situação. Então, para mim, eu não me desligo nunca. Estou sempre me informando, pela coisa profissional também, e também para o meu consumo. Então, por isso, eu gosto de trazer novidades, eu gosto de estar sempre fuçando na internet, conversando com pessoas nos fóruns, para saber o que eu posso trazer, então, para o ouvinte. E eu sou testemunha disso, a gente recebe e-mails até de fora do país. E, Jane, sucesso para ti sempre, tá ok? Muito bem, muito obrigada, e continuamos fazendo arte, né, Jair? A gente se divirte, se diverte bastante, né? Concordo plenamente. No Museu de Arte Santa Maria está a exposição de obras da artista plástica Marisa Carpes. A exposição vai ter o dia 23 de outubro. O programa Aplauso fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.